Pronto, meu amorzinho, já que você conhece a minha casa, agora é hora de a gente dar um beijinho! Aqui! Ah! Não, papai! Eu ia dar um beijinho! Volta aqui, isso aqui é uma casa de família! Eu ia dar uma bacharia aqui dentro, não! Sai, volta aqui, garoto! Errou! Errou! Não, papai, você passou a janela! Caiu no quintal do vizinho! Agora eu vou lá beijar minha namoradinha, papai! Volta aqui, beijar minha namoradinha, volta aqui! Para com essa palhaçada! Volta aqui! Ah, tá bom, tá bom, eu paro, eu paro! Não, papai, eu só queria dar um beijinho na minha namorada porque a gente tem que ir pra escola! Garoto, eu já te falei, não tá na hora de fazer isso, não era nem pra você ter traga ela pra aqui pra casa, você tem dois anos de idade, tá me entendendo, seu tarado? Mas peraí, calma, papai, era pra eu fazer o dever de casa! Ah, tá bom, fazer o trabalho de... Olha só, vem cá! Papai não tem carro, não! Ei, papai... Ah! Carro do papai quebrou! E hoje é dia de levar carro pra escola! É sexta-feira e a professora, a diretora, a Moniquinha, aquela diretora lá, conversou com o papai ontem e ela falou que... Hum, hoje é dia da criançada levar tudo carro pra escola! Hoje é dia de levar carro! E qual carro que eu vou? Se eu não tenho carro, eu não tenho carro, tu vai ter que levar essa moto aqui, ó! Ah! Ah, não, papai, eles vão me enjoar! Dane-se, ué! Tu não tava com a menina aqui em casa? Eu tava! Ah, então pronto, agora tu paga pelos teus pecados, sua praga! Vai de moto e eu tomara que tu sofra bullying dos teus amigos também, porque eu já tô de saco cheio de você, criança! E vê se você aprende a respeitar os mais velhos, tá entendendo? Caraca, olha o que ele acabou de ouvir do seu pai! Ele vai pra escola, pra aula especial e vai de moto ao invés de carro! Deixa o like e vamos acompanhar essa aventura! Tá, papai! Eu estou indo pra escola de moto! Boa, vai lá, vai! Yeah! Mudaram o superfuro na cara deles! Papai, papai, o bombeiro chegou! O bombeiro chegou? Aham, olha lá! Deixa eu ver! O que eles querem? Eles querem falar com o meu pai? Meu pai não tá em casa, não! Sai do caminhão! Tá entrando ali na minha casa, tá maluco, rapaz? Sai daí! Hã? Ô, tá doido? Meu Deus! Toma! O papai espancou os bombeiros, gente! Agora eu vou usar esse caminhão de vocês aqui, ó! Pra molhar o meu gramado! Ah! E eu vou pra escola? Meu pai é muito legal! Eu quero ser igual ele quando crescer! Ih! Ah! Chegando na escola! Eita, prela! Tá todo mundo de moto! Ai, professor... Hã? Eita, professora! Você corre quebrou antes de matar a professora Arlequina! Professora Arlequina! Yes! Hoje ela... Yes! É a máxima frequência, professora! Yeah! Yeah! Oi! Cadê seu carro? Hoje a gente trazia carro pra escola! Ah! Eu não trouxe um de quatro rodas, não! Eu trouxe um de duas, que é minha moto! Você não tem carro, seu pobre! Que lixo! Não! Eu sou uma moto ferrada! Não! Ai, galera! Olha esse idiota! Não, não, não! Eu dei outro dia do carro! Olha só! Você tá falando, mas o teu carro tá todo sujo! Você não manda nem lavar! Caraca essa porcaria! Você vai querer meu carro, que eu quero tomar essa porcaria! Toma! Não! Aí! Você vai fazer... Ah, eu não tenho nada de elemento aqui! Toma! 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 Eu vou acabar com você... Caraca aqui! Caraca! Não! Eu vou acabar com o seu... Meu Deus! Você manda... Não, não faz bullying comigo, rapaz! Professora! Onde você vai? Eu vou atropelhar a professora! Você furou o pneu da minha moto! Só manda vazando o olho! Nossa, eu estou feliz! O que é isso? Ai, eu vou pegar o fogo! Não! Ah! Não! Olha o que você fez com a minha... Agora você vai ver! Agora você vai ver! Toma! Ah! Ih! Ah! Eu entreguei seu carro! Eu entreguei seu carro! Não! Vai explodir! Vai! Ih! Ah! Olha, bem feito porque você fez bullying comigo! Quer saber? Agora não tem mais ninguém que a gente quer fazer! Tem sim! A gente vai fazer uma disputa pra ver quem é melhor! O carro ou uma moto! Mas pra isso a gente vai ter que conseguir com alguém lá fora! É! Eu acho que é um carro! Olha só! Ah! Quer ver? Uh! Eu vou sentar no meu carro! Botar um somzão! E dirigir na sua moto pra cá! Não! E a minha moto, ela pode escutar música! Você pode fazer isso! Mas eu não falei fazer isso! Não é, quer ver? Olha o meu carro! O da U! Não! Ó! Né! Pronto! Quer saber? Olha só! O que é? Quando eu bato de carro, o carro quebra! Quando tu bate de moto, você consegue... Ah! É uma disputa! Eu quero ver quem é mais rápido agora! Quando bate de moto, quem voa é o motorista! Que lixo! Ah! Errou! Agora eu quero ver a velocidade! Ai! 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 Que louco! Porcaria! Ai! Eu estou em cima desse lixo que tu chama de veículo! E com a minha moto eu consigo... Eu ensinhei! ...arrumar namoradas! E você com esse uno aí não consegue arrumar nada! Não, não é! Eu vou com esse aqui! Vamos! Comido! Yeah! Olha só! Vamos ver o que é mais rápido agora até o pier! Até o pier! Ah, é? Deixa eu pegar aqui o carro melhor! Não, você vai ter que ir com esse! Cadê você? Eu estou pegando em casa aqui! Agora eu vou ver esse carro aqui e eu quero ver! Eu vou te botar para ver o que é bobatão! Olha só! Agora a gente vai até o pier! Vamos! Vamos até o pier, então! Vamos, então! Vem agora, seu! Deixa eu marcar! Tem que marcar! Tem que marcar! Aí, marquei! Vou marcar o meu pier aqui! Três, dois, um! Acelera, Jesus! Acelera aí! Mas você começou na vantagem! Claro, você é mais lento! Nossa, mas fica! Não é nada! Aqui, vim! Uhul! Uhul! Yeah! Se tu bate, eu vou levar no ar dessa moto aí! Não, que... Ih, errou o carrinho! Eu vou pegar o carro aqui! Eu estou me esperto, estou me errando aqui! Aqui! Eu não estou fazendo a curva nada! Olha só! Vamos, mas... Vamos ver quem vence! Vamos ver quem virou! Ah, eu me encostei nessa porcaria chamada carro! Ai! Ah, eu tenho que provar para ele que moto é melhor! Ah! 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 Eu venci! Ah! Ai, lembra sofrer no bônus nem para fazer um final feliz! Ah, olha só! Ah! É! Na verdade, moto é ruim! Moto é muito perigoso, cara! A moto é melhor pra vida! Aham! Porque a cozinha é vencida, Vitória! E para ela se morrer na sequência! É! Vencida, Vitória! Agora eu quero ver qual que é melhor! Ponto de moto aqui, ó! Está aqui ligando! Pronto! Todas as motos e a moto é melhor! Porque moto tem mais! Ah, seu docinho! A sua mãe deve ser melhor do que a minha porque a sua tem mais gordura! Ah! Ele está vendendo bullying comigo! Ah, meu Deus! Eu estou desculpando de tão ruim! Olha o meu carro aqui! Mas que bagunça que está acontecendo nesse pier? Eu fiquei sabendo que meu filho entrou em uma briga! Pera aí! O que está rolando? Ah! Ah, papai! 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 Ele está falando... Crianças, o que está acontecendo com vocês, crianças? O que vocês estão fazendo? Por que esse pier está todo destruído e cheio de veículos pegando fogo? Papai! O bebê Hulk falou que moto é pior que tudo e fica me fazendo bullying! Ah, está fazendo bullying com meu filho ou é a sua praga? Mas por que você está de carro, papai? Moto é melhor que carro! Não, é porque realmente eu prefiro carro, filho! Eu só queria te dar uma lição, porque você não pode ficar levando as gatinhas para minha casa! Está entendendo? Ah, está bom, papai! Então, foi tudo de propósito, porque moto é muito perigoso e se você dirigir uma moto, você não pode ficar correndo! Você tem que tomar cuidado! Porque a moto, na moto, o seu peito é o para-brisa, então se você bater, você morre! Ah, entendi, pai! Pera aí, pera! Pronto! Agora o papai vai te dar um carro de presente! Tá bom! Pronto! Nesse carro aqui, é impossível você se machucar, meu filho! E agora esse bebê Hulk vai aprender a parar de praticar bullying com meu filho, tá bom, bebê Hulk? Pronto! Agora podemos ir embora, papai! Podemos! Aí, bebê Hulk! Corre, papai! Isso, papai! Você fugiu e deu tudo certo! Final feliz!